A Secretaria de Obras, durante reformas de rotina, encontrou um problema que pode ser o que esteja causando os alagamentos no centro histórico. Segundo o Marcelo de Oliveira, que é o secretário da pasta, os tubos que passavam por baixo do mercado público foram destruídos pela empresa contratada da Casam para colocar a rede de coleta do esgoto sanitário. Colocaram um tubo de 300 milímetros que não comporta a água que desce da Carioca. Desce um volume de água muito grande da Carioca, sendo captado pelas bocas de lobo que tem na Tenente Bessa. E chega ali, ela argolou a água num tubo de 300, onde não dava vazão, e subia tudo nas bocas de lobo, quase inundando as lojas, o comércio todinho da rua Gustavo Richard. Agora a secretaria segue para outros locais de Laguna para averiguar se o mesmo problema do centro histórico não se repete. Vai abrir para ver o que eles fizeram, que maralhado está ali, porque na frente do mercado a gente descobriu, graças a Deus. Era uma coisinha tão fácil para eles resolverem, não foi gasto, acho que 5 mil reais.